Música Música É seu nome,erson Carlos, é daqui, Vassu? Cachoeira? É muito grande, só cachoeira Porque aí não pega aqui Carro Cachoeira 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 cercada, mas Mas é assim Ficou errado, voltando o C Diego dos Taginos E Carlos Cachoeira, coloquei só cachoeira Porque O cercado ia ficar muito grande Não caio aqui dentro do espaço Não caio aqui dentro do espaço Diego chega batendo forte Doutor Alcá Mesa 1 Fred Ribeiro e Mauro Branco Mesa 1, Fred Ribeiro e Mauro Branco Saída do Fred Ribeiro Fred Ribeiro Mesa 1, Fred Ribeiro e Mauro Branco Mesa 1, Fred Ribeiro e Mauro Branco Agradecer ao José Aliazé Aqui apareceu o nome do José Aliazé Francisco Binho, obrigado Em nome de José Aliazé Aqui é a mulher que aporta tudo Solto de bola O problema é que não confirmaram naquela hora Solto tem que ser mais baixo A sua bola é as amarelas, meu amigo Só porque você jogou na azul Você vai perder uma Bola Ela tirou uma bola só por isso Ele na fazenda não tem um leitinho não, velho Ele tá fraco demais Mais um a zero Nosso amigo Diego Mais um a zero Enquanto eles arrumam e se preparam Eu vou ali pegar uma água Eu estou sem água Tá ao vivo Eu vou ali pegar uma água Ai, eu vou ali pegar uma água Saída da dedo agora. Saiu a primeira vez, a segunda sai da dedo. 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 Mesa 3, Gerardinho e Neto do Chacurutu. Saída do Gerardinho. 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 Deixar-se para estar. Ah é, está uma zela aí. Esse aqui está quase descarregando. Ah, o Kusukabe é errado. Não aguenta muito ainda. 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 Ah, ladrão. E vai tudo. Não aguenta muito ainda. E jogada do Diego. Ninguém está muito. É brincadeira. Fala o HIG aí. Abertura é boa. É brincadeira. Fala o HIG aí. Fala o HIG aí. Fala o HIG aí. Obrigado.